Estamos neste momento em estúdio para abordarmos o pé em que está a Fundação Jonas Savimbi, um processo que foi lançado há um ano. Conosco neste estúdio, neste momento, temos Durão Savimbi e Helena Savimbi, filhos de Jonas Savimbi. A primeira questão é qual é o objetivo desta Fundação? Olá, boa tarde. Então, nós, os filhos da família, pensamos em criar a Fundação Jonas Savimbi porque nós queríamos ajudar também a ajudar os angolanos, porque pensamos que uma Fundação é sempre uma mais-valia, tem muitas necessidades em Angola ainda hoje, tem carências. Nós, as finalidades, é mesmo no âmbito educativo, cultural, social. É preciso saber que o pai, o nosso pai, então, Jonas Magreiro Savimbi, além de ser político, ele pensava em outros setores, como a educação. Eu lembro uma pequena, por exemplo, nós estudámos, tivemos as bases quando éramos pequenas na Jamba e para ela a educação era mesmo primordial, a educação do homem, e para ela e pela educação, que pudemos sair do obscurantismo, da analfabetização. E pronto, ele dizia que as crianças eram o futuro de uma nação. Então, para nós era importante para fazer isso. Tem outros aspectos, como podemos considerar bolsas, intercâmbios com outros organismos que têm as mesmas finalidades. A nível cultural, o nosso país se interessava muito à cultura angolana, porque é um país com diversidade cultural, então, social. E muita coisa a se fazer em Angola também. Tem outras associações, tem outras fundações, mas é sempre mais uma valia. E, portanto, como é que estão a pensar financiar esta organização? Claro, obrigado por me dar a palavra nesse estúdio da RFI. Muito obrigado, agradeço. Para dizer que, para reforçar a ideia que deu a minha irmã, Helena, que um dos aspectos, direi eu, fundamentais, que motivou, direi eu, como é que eu digo, a implicação política de um bom pai em Angola foi o aspecto cultural. Ele tinha muito essa parte, em particular as línguas, por exemplo, que se perdem, claro, em contato com outras línguas que estão mais desenvolvidas. Então, as nossas, africanas, têm tendência a se perder. Então, nesse aspecto, penso que é bom nós conservarmos as nossas próprias línguas e outras coisas. Quanto ao financiamento, a questão que foi posta, a fundação vai ser financiada por uma cotização. vai virar membros da fundação, estes vão dar uma cota que vai permitir a fundação, então, existir. Entre outras, se a fundação é legalizada, em Angola as fundações recebem fundos públicos, porque a finalidade de uma fundação é para o bem das pessoas. Então, tem um lado social muito forte e que o governo ajuda nesse sentido. E, portanto, já houve quem mostrasse interesse em aderir a esta fundação, em contribuir para esta fundação? Há muitas pessoas, muitas pessoas, muitas, muitas, que estão interessadas pelo nome de Jonas Savimbi, dentro do quadro da fundação, evidentemente, que sejam em Angola, angolanos e também fora. Precisa ser de um quadro legal para que isso possa acontecer. E, portanto, por exemplo, na componente de bolsas de estudo, já estiveram um pouco a ver com que instituições poderiam trabalhar, poderiam cooperar? Nesse aspecto, eu penso que ainda é prematuro, porque estamos numa fase, direi eu, de gestação do projeto da fundação. Então, é preciso que passemos nos trâmites legais para que ela exista. A partir dali, eu penso que é uma necessidade de se formar os quadros em Angola. Eu penso que é importante, não podemos só depender da ação do governo, né? Preciso que haja vários parceiros. E é neste quadro que eu penso que a fundação de Jonas Savimbi pode ter empenho no papel importante. Durão Savimbi, Helena Savimbi, esta organização, sendo, enfim, tendo sido Jonas Savimbi quem foi, seria uma organização política ou não? Não política, de maneira nenhuma. é mesmo uma associação, desculpa, um organismo de utilidade pública, mais social, é apartidário, não é para fazer política, é mesmo no quadro social. Sim, então, não vamos fazer política, não vamos fazer política como... Já há partidos políticos em Angola. Então, nós, a fundação Jonas Savimbi, não serão um partido político e não é para fazer política. Aliás, sem cortar para a minha irmã, para dizer também que no estatuto da fundação, no projeto do estudo da fundação, está bem escrito, está lá no artigo 4º, onde se diz claramente que a fundação não tem fins políticos, é apartidário, apartidária, e tem que ser assim. E não há fundação nenhuma que faz política no mundo, não, senão é partido político. Então, o nosso objetivo não é nada política, efetivamente, termos os ideais, não me dizer os projetos sociais, sobretudo do nosso pai, presentes, porque eu penso que tudo está na Angola da atualidade. Desde que foi lançado o processo de legalização da fundação, como é que estão as coisas? O que é que vocês fizeram, para já, para a sua legalização? Na realidade, o que nós fizemos é criarmos uma comissão ad hoc, podemos dizer assim, entre aspas, os curadores, vamos dizer, que vão preparar, porque pronto, não podemos ter muitas pessoas em volta da mesa, então, o grupo restrito, que prepara o estatuto, que prepara os regimentos internos, começa a fazer alguns contatos, para a sociedade angolana, para fora, então, é nesse quadro. E o passo que nós demos no ano passado, foi justamente, de irmos até a instituição, vamos dizer, que tem competência, para nos legalizar a fundação, que é o Ministério da Justiça, onde submetemos, então, os estatutos, a esta instituição. E pronto, nesse quadro, então, ficamos à espera, que nos digam alguma coisa, em relação ao processo. E agora, como é que isso está? Por enquanto, ainda nós não temos novidades, por isso mesmo, é que o mais velho, Samacuva, pediu audiência ao Presidente da República, para saber o porquê do bloqueio, da nossa legalização da fundação. Então, estamos à espera, não sabemos, vamos ver os passos a seguir, desde essa audiência, ainda não sabemos, mas não esperamos, que haverá materialização, da legalização da fundação. Tem havido informações, em alguns órgãos, e nas redes sociais, de que haveria um bloqueio, por parte do Ministério da Justiça. Vocês têm informação sobre isso? Não, não tem nenhuma base, não, isso não, nem não sabemos, entre o caso. E eu não acredito, que o ministro, bloqueia, ou alguém bloqueia o processo. Eu penso que não. Deve um atraso qualquer, talvez administrativo, mas não penso que o ministro possa fazer isso. Não tem razão nenhuma. Designaram Isaías Samacuva, para, de facto, fazer uma mediação, junto do Presidente da República, porque é que escolheram Isaías Samacuva, e não, por exemplo, uma figura como a de Alberto da Costa Júnior? Nós escolhemos, então, o mais velho Isaías Samacuva, porque é alguém que conviveu, trabalhou muitos anos com o nosso pai, o conhece. É alguém que tem experiência, não só em Angola, também aqui no estrangeiro, por causa da sua carreira política, e política também, mas também tudo o que ele fez ao longo dos anos. É uma pessoa para nós, idónea, alguém que é pacificador, e pronto, alguém que conhece Angola, Angola profunda, a realidade de Angola, e pensamos que inspira confiança, para nós, e credibilidade. Mas isso não quer dizer que estamos contra o senhor Adalberto Costa Júnior, que é o presidente da UNITA. O problema é que o presidente Adalberto Costa Júnior é presidente da UNITA e faz política ativa. E, então, a fundação, não escolhemos alguém que não faz política. E o mais velho Isaías Samacuva não faz política desde 2019. Mas por estas questões. Também sobre esse aspecto e importa também dizer que o o mais velho Samacuva, Isaías Samacuva, foi escolhido pela família desde os primórdios de que começamos o processo. Foi escolhido e como responsável máximo para levar o processo até a sua legalização e a criação e a legalização e o desenvolvimento. E neste processo todas as pessoas estavam ocorrentes. Que seja o partido, a direção da UNITA estava ocorrente. Nós, pessoalmente, quando tivemos o encontro com a República em 2021, nós comunicamos ao presidente a dizer que nos queríamos criar a fundação. Então, que seja ao nível do partido UNITA, que seja ao nível do governo, as pessoas sabiam. Não é uma escolha que fizemos, vamos dizer, muito fechada. Foi aberto ou não está ocorrente disso? E, como disse a minha irmã, foi escolhido justamente por causa do facto que ele é agora reformado, que conviveu com o velho Jonas. Então, tem experiência conciliadora e pronto. Eu penso que alguém que está em uma posição que pode efetivamente dar um contributo para a criação da Fundação Jornal de Savimbi. Entretanto, vocês tiveram algum retorno, algum feedback sobre a conversa que foi mantida com o presidente da República? Claro, claro. O Márcio Samacuva, do Samacuva, efetivamente, como levava na sua agenda este ponto que nós tivemos a oportunidade de discutir, deu uma oportunidade, então, voltou e nos deu o feedback de efetivamente que havia do lado do governo o presidente em pessoa a abertura e que vai-se inteirar do assunto e muito rapidamente terá-me novidades sobre este ponto. Julga que pode haver algum obstáculo para efetivamente se legalizar a Fundação Jonas Savimbi em Angola hoje mais de 20 anos depois de ter falecido? Eu penso que não. É um processo. Eu penso que não. Não há razão. Em todo caso, não há elementos objetivos que nos levem a pensar que não se legalize. Não há. Porque, nessa altura, a conversa que nós temos com o presidente da República, que foi muito direto quando nós falamos, não mostrou uma inconveniência. e se fosse o caso, eu penso que o presidente poderia dizer que a Fundação não vai para a frente por causa dessa razão desta. Mas, como nunca houve uma coisa nesse sentido, então, nós não podemos dizer que há elementos factuais que possam impeder a Fundação Jonas Savimbi. Ainda relativamente à Fundação Jonas Savimbi, nós falamos, portanto, do processo junto das autoridades angolanas. Como é que estão as relações de quem está à frente dessa Fundação, de todo este processo, com o Partido Unita? As relações são boas. Sim, são boas porque nós estamos em contato com o Partido. como o meu irmão já disse, nós avisamos desde o processo em que o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos fazer com a Fundação. Não é para entrar em conflito com o Partido, como nós já falamos, é mesmo para o bem-estar da população e até porque há muita forte demanda das pessoas que nos pedem, por exemplo, livros do nosso pai. O pai escreveu livros, escreveu poesias, muitas escritas e há pessoas que estão interessadas nisso. Então, para nós também a Fundação poderia ser também um meio de constituir, por exemplo, arquivos, um meio para editar os livros que hoje já não existem. E também queremos dizer a toda a gente que está interessada na Fundação que é bem-vinda, não importa a filiação do partido, porque não é um partido político, não importa a filiação religiosa, política, é mais nesse sentido. Nós temos boas relações, estamos sempre em contato com o menos os curadores, dão sempre todos, dão informação de todos os passos que estamos a fazer sobre a Fundação. Também, sobre essa parte, eu penso que é importante dizer que nesse processo todo nós fomos mantendo a direção da UNITA ocorrente. Não é para pedir autorização, mas para manter o ocorrente. E se não me lembrar, comunicamos cerca de quatro ou três cartas, comunicação, notas, para informar a direção da UNITA que estamos a dar passo nesse sentido. Logo, eu penso que é um assunto que não devia que ir a dissensões. Pensaram em alternativas no caso de o processo continuar no impasse? Claro, nós pensamos que vamos esperar que não haja impasse. Vamos partir desse princípio que não haverá impasse. Não podemos ser sempre na plena negativa ou na plena positiva. Mas nessa eventualidade, eu penso que no momento oportuno vamos ver quais são os caminhos possíveis de poder legalizar. Mas nós somos positivos, pensamos que da República e outras entidades envolvidas no processo vão facilizar a sua criação. Estamos otimistas. Muito obrigada Helena Savimbi e Durão Savimbi por ter estado conosco aqui nos estúdios da RFI para falar do processo de legalização da Fundação Jonas Savimbi.